Olá, seja bem-vindo à nossa plataforma Gabriel Engajar, a melhor plataforma do Brasil. Nesse tutorial, vou mostrar a você como mexer na plataforma e usar nossos serviços. Que é fácil e intuitivo. Após realizar seu cadastro, você vai clicar nos três pontinhos no canto superior direito da tela para abrir o menu. Em seguida, você vai clicar aqui em Adicionar Saldo. Pode adicionar o quanto quiser a partir de R$ 1, o pagamento pode ser feito por meio de PIX ou cartão de crédito, você decide como quer pagar. Logo após adicionar o saldo, você vai clicar nos três pontinhos novamente e vai vir aqui nessa opção. Novo pedido, e vai abrir essas opções. Então você vai clicar em Categorias para Escolher o serviço desejado como, curtidas, visualizações ou seguidores. Depois é só escolher o serviço, lembrando que tem vários valores, isso influencia na rapidez e tempo de entrega do pedido, quanto mais barato mais tempo para entregar. Se comprar seguidores, preencher com o nome de usuário e não precisa do arroba, exemplo, o underline Vitor. Se for comprar curtidas ou visualizações, preencher com o link da publicação, exemplo. Depois é só colocar a quantidade que deseja, e logo abaixo você terá o orçamento que será descontado proporcional do seu crédito adicionado na plataforma. Depois é só enviar. Logo após vai gerar um número ID do pedido. Para acompanhar seu histórico de pedidos clique nos três traços do canto superior direito, vai em Pedidos. Se tiver alguma dúvida, pode acionar a nossa equipe via botão do WhatsApp.